O homicídio aconteceu por volta de 11 horas da noite no bairro Jardim da Luz, em Goiânia. Os assassinos pararam o carro lá na esquina, mais ou menos uns 100 metros de onde estava a vítima, de acordo com o pai da vítima, ele que está aqui no local ainda com a mãe e alguns familiares, eles escutaram os tiros, quatro disparos que tiraram a vida desse homem que fez 30 anos no mês de março. O carro parou lá na esquina, uma pessoa ficou dentro do carro e o outro desceu e andou mais ou menos uns 100 metros. Veio até aqui, neste lugar, onde está este carro, que era da vítima. Este carro está parado aqui justamente porque ele veio visitar o pai e a mãe. Domingo era comum a vítima vir aqui, este homem que se chamava Marco Aurélio Rodrigues. Tem três filhos, uma esposa, foi pizzaiolo, tinha uma distribuidora de bebidas, sempre trabalhou. Estes são os relatos do pai. Nesta área aqui, ele é bem conhecido e até hoje, muitas vezes, é o seguinte, eu nunca vi ninguém falar mal dele e sempre elogia nele. Então, tipo assim, igual... Eu acredito que pode ter sido um assalto? Não. Eu acredito que a pessoa, eu pelo que eu estava falando ali, eu acho que aquilo ali é o seguinte, o conversor teve algum desentendimento, tipo, parece que uma cobrança de alguma coisa, tipo assim, aí eu acho que, pelo que eu analiso ali, parece que ele virou as costas, entendeu? Ele virou, tipo assim, não concordou com alguma coisa, virou as costas, a pessoa pegou e atirou. Aqui é um local, se a gente mostrar aqui, não tem câmera. Tem aqui alguns comércios, tem muitas casas, mas aqui onde aconteceu os tiros e o homicídio, não tem câmera. Mas na esquina tem algumas câmeras de outros comércios e a própria família disse que já vai aí atrás e pediu para a polícia averiguar para saber se tem algum vestígio. Porque a única informação é de que esses homens, ou de que a gente não sabe quantos, estavam em um carro de cor preta. Eles vieram até aqui, na verdade um inicialmente abordou a vítima que estacionou o carro para entrar ali na frente onde moram os pais. O pai estava deitado e escutou os quatro tiros. Ele disse que saiu por esta porta e olhou e viu uma pessoa caída. Chamou a esposa e em nenhum momento pensou que poderia ser o filho. Foi quando ele reconheceu o veículo, correu e viu o filho caído aqui na frente, onde agora já foi lavado. E aqui tinha muito sangue porque ele caiu aqui depois de levar vários tiros, inclusive na região das costas. O caso vai ser investigado agora pela delegacia que investiga homicídios na capital. E é claro, qualquer informação é importante para que a polícia prenda esses assassinos.